Olá, eu sou o Lucas Juvelli e hoje eu vou ensinar uma receta muito sabrosa, muito rica, que é uma mermelada de plátano. Então, há alguns países que chamam plátano, outros que são banana, banana, ou seja, então vou utilizar aqui este plátano, que eu vou chamar de plátano aqui no vídeo, que eu vou utilizar, é um plátano desse que é mais blandito e dulce, que não é aquele que se cozinha, é um que é mais blandito e dulce. Então, aqui eu vou utilizar cerca de 600 gramas de plátano, eu tenho como 9 plátanos, vamos colocar na licuadora, e depois disso eu vou colocar 400 ml de água e também jugo de um limão, e vamos batir bem até obtener uma crema, sim? Depois disso eu vou colocar em uma olla, aqui, uma taza de açúcar, aqui eu estou utilizando o açúcar demerara, mas você pode utilizar um açúcar cristal ou um açúcar refinada sem problema nenhum, sim? Vamos colocar esse açúcar em uma olla e vamos levar ao fogo e vamos fazer um caramelo como se fosse para um pudim, sim? Então vamos fazer esse caramelo e depois que o caramelo este listo, vamos colocar nossa crema de plátano, aqui dentro, e vamos a misturar para se derritir esse caramelo, sim? E fazer nossa mermelada. Depois de derritir o caramelo podemos também agregar aqui especias, eu vou colocar aqui clavo de olor em polvo e também um pouquinho de canela em polvo, sim? Mas você pode colocar a especia que você goste. E vamos cozinhar até obtener uma crema que seja brilhante, ela vai ficar mais escura e um pouco brilhante, e neste ponto, vamos sacar a mermelada do fogo e vamos deixar esfriar. Esta mermelada se queda muito rica, você pode comer com queso, pode colocar em pan, pode rellenar postres também, fazer pasteles com ela. A durabilidade dela é bem larga, você tem na nevera cerca de 50, 60 dias, você pode utilizar sem problema nenhum. Eu tenho um convite para vocês que estão aqui no meu canal de YouTube, que é para participar de nosso grupo de WhatsApp. Por este grupo de WhatsApp enviamos conteúdos gratuitos todas as semanas a respeito da posteira, os vídeos, quando temos os em vivos, ou seja, tudo isso enviamos para o grupo. Para participar é muito simples, o primeiro enlace aqui na descrição do vídeo, você clica aí e entra aí em nosso grupo de WhatsApp, sim? E se você não é inscrito a meu canal, se inscreva agora mesmo, clique na campanita também para receber uma notificação. Toda semana temos vídeos novos aqui no YouTube para você.